Porque se você não se adapta, se você não consegue se atualizar, o mundo está mudando O mundo está mudando E você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você As folhas caem no outono, o céu é azul E não importa, você pode chorar o que você quiser Se você ficar muito bravo, muito triste agora porque o céu é azul, não vai mudar Para para pensar nas coisas que estão sob o seu controle Se você pega o universo inteiro, o que está sob o seu controle é quase nada Parece então que a gente é insignificante nesse sentido E até somos Mas existe algo que você pode controlar Seu comportamento Isso você controla Então em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc Para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do seu controle E começa a mudar aquilo que está dentro do seu controle, que é o seu comportamento de fato Se você não agir, você nunca vai mudar É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer Difícil é você dar o primeiro passo agora O mundo não está nem aí para a gente No entanto, a gente pode controlar sim Alguma coisinha nele que é o nosso comportamento Se é para você viver a vida aqui meio como gado Sem parar para refletir Sendo tocado até o matadouro Sem se desenvolver, sem mudar Sem aprender A vida perde todo o seu sabor, perde toda a sua graça Você poderia muito bem ser um cabrito Você não olha para um cabrito e fala Mas, coitado, ele escolheu aquele caminho lá dois anos atrás Onde ele veio parar? Pelo amor de Deus Você sabe que o cabrito que está ali só é aquele Não tem outra possibilidade Agora você tem a possibilidade de mudar Você tem a possibilidade de fazer diferente Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança Significa inovar Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar é em vez de você Porque eu volto a falar Você não tem controle sobre o mundo Você tem controle sobre você Então, em vez de arrumar culpados A minha proposta aqui para você hoje É que você assuma as rédeas da sua vida Tem gente que vive no banco de passageiro Como se estivesse tomando um táxi E a vida vai sendo levada Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista Para que, daqui a algumas décadas Quando você estiver lá na frente, velhinho Você olhe para trás E você não tem o sentimento de arrependimento Do tipo Putz, como eu queria ter feito aquilo Como eu queria ter mudado É muito melhor que você chegue lá na frente E diga Bom, pelo menos eu tentei E, com sorte Você não só tentou Você realmente conseguiu Eu gostaria que você parasse nesse momento E calculasse Quantos por cento de tudo que te preocupa? Quantos por cento de tudo que te angustia? Quantos por cento de tudo que te faz ficar à noite sem dormir? Rolando na cama Em ansiedade e antecipação? Quantos por cento de tudo isso São coisas que estão no seu controle? O que é mais fácil? Levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa? Ou arrumar culpados para justificar as razões pelas quais nós não estamos agindo? O que é mais fácil? Levantar e fazer alguma coisa? Ou justificar a nossa inércia culpando o mundo? Culpando a crise? Culpando nossos pais? A nossa família? Culpando nossos cônjuges? Nosso chefe? Nossa empresa? Enfim Apontando o dedo e culpando coisas que estão fora de nós Perceba que esses culpados são sempre agentes externos Agentes sobre os quais nós não somos capazes de exercer controle Então a minha recomendação é Para todo problema que aparecer em sua frente Pergunte a si mesmo O que eu posso fazer de fato Para mudar ou para influenciar mudança nesse problema? E se a resposta for nada Aprenda a se desapegar desse problema E focar a sua atenção Naquilo que você efetivamente é capaz de controlar e influenciar Em primeiro lugar Porque se você está frustrado naquilo que você está fazendo Você não tem o direito de descontar isso nas outras pessoas Você não tem o direito de ficar descontando as suas frustrações nas outras pessoas Isso é egoísmo Em segundo lugar Porque se você está frustrado onde você está E você faz meia boca E você faz nas coxas E você faz ali o mínimo necessário Sabe? O cara que estuda para passar O cara que faz ali o mínimo necessário Se você faz isso, você só está garantindo que você vai ficar no mesmo lugar onde você está Porque se você vive meia boca Se você trabalha meia boca Se você estuda meia boca O resultado vai ser meia boca A minha dica a vocês então é Encontre o gatilho Adicione um novo comportamento E lute para que esse comportamento se torne um hábito Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes Você habitua Ele acaba se tornando automático Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento Quanto mais energia você tiver que gastar para esse comportamento Mais difícil vai ser você efetivamente adotá-lo enquanto hábito Mas é perfeitamente possível Tem gente que fala Viva cada momento como se ele fosse o último Aí é uma porcaria de conselho Porque vamos concordar Você não estaria aqui me assistindo se esse fosse o último momento De forma alguma Mas aproveite cada momento como se ele pudesse ser o último Saboreia Saboreia a vida Saboreia o abraço que você pode dar nos seus parentes Na sua esposa, no seu esposo Porque pode ser o último Valoriza isso porque cada instante poderia ser o último E nesse sentido a vida começa a tomar um sabor maior Você para de ficar preocupado com risco no carro Sabe, você para de ficar brigando no trânsito Porque o sujeito te cortou na frente Aí você desce o vidro e começa a xingar o sujeito Quando você tem a plena consciência de que cada segundo seu é precioso Não volta e é um investimento Você começa a valorizar aquilo que há de melhor na vida E eu tenho certeza que se o ser humano tivesse essa consciência A consciência de que um dia vai acabar Que estamos aqui num certo passeio Você ia aproveitar mais esse passeio Eu acho que toda mesquinharia, toda pequenez Todo problema do ser humano seria resolvido Se ele tivesse essa consciência o tempo inteiro Se ele tivesse a consciência de que cada momento pode ser o último Porque a partir do momento que você percebe que cada ano é um ano a menos Você começa a perceber que cada ano é um investimento Que cada ano é você investindo uma coisa que não volta Que é o seu tempo E eu espero que tentando colher alguma coisa melhor Então que você levante, que você mude, que você valorize Que você entenda que esse investimento é o investimento mais precioso que existe E para melhorar a vida no fim das contas É só mudando Levantando a bunda da cadeira E efetivamente fazendo alguma coisa Música 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 Tchau.